E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Melocotão, sejam todos muito bem-vindos a mais um RDS, que são as notícias mais inúteis dos games. E cara, essa semana aconteceu muita coisa, é só notícia bizarra, sério. Vamos começar primeiro com uma até que faz sentido, que é sobre o projeto Spartacus da Sony, que de acordo com vazamentos de um site chamado Bloomberg, que já acertou muitas coisas e também já errou outras, falou que vai ser anunciado semana que vem. Pra quem não tá ligado, o Spartacus é tipo o Game Pass da Sony, que tá nessas teorias e rumores há muito tempo, mas nunca é confirmado, nem data, nem nada do tipo. Mas pra ajudar ainda mais, essa semana também tinha rolado uma entrevista com os chefões lá do Xbox, tipo o Phil Spencer, e mais uma mulher que eu não sei exatamente qual era a frente de algum estúdio, eu só sei que ela disse que eles têm a Game Pass e a Sony já anunciou o serviço dela, só que na verdade a Sony nem anunciou, então pode ser que ela deixou vazar um pouco antes da hora sem querer. De qualquer forma, a gente sabe que tem um serviço sendo trabalhado pela Sony, a gente só não tem nome nem nada do tipo, mas pelos vazamentos ele se chama Spartan. E agora começam as notícias bizarras. Você jogou as gerações antigas de console? Tá ligado que antigamente sempre faziam um jogo de kart? Tipo, o Mario foi lá e bombou, aí fizeram o Mario Kart. Crash, bombou pra caramba, aí fizeram o Crash Kart. LittleBigPlanet, bombou pra caramba, aí fizeram o LittleBigPlanet Kart. Cara, sério, todo jogo assim, meio que exclusivo de empresa que bomba, recebe um de kart. E bom, resolveram fazer um demake de Bloodborne de kart por causa dessa piada. E tem até uma breve gameplay do personagem fazendo drift e tudo mais, ia ser bem bizarro. E claro, tá com gráfico de play 1, porque isso acontecia principalmente antigamente. Também acontece um pouquinho mais atual, mas era principalmente antigamente, que isso acontecia muito. Toda hora, jogo de kart. Nossa, mas saindo do kart, vamos pra uma notícia que essa é legal, hein? Essa aqui é divertida. Eu tinha dito no Twitter que eu não iria falar sobre isso, porque, cara, parece mais um abutrindo em cima de um caso, sabe? E é exatamente isso que eu vou fazer. Estou indo comer um pouquinho de carniça porque rolou uma treta na comunidade de jogos de luta. Basicamente, uma guria se cadastrava pra jogar os campeonatos de jogos de luta, no caso era o Mortal Kombat 11, e quem jogava era o namorado dela, que hoje é ex. De qualquer forma, já rolava essas suspeitas, até que uma jogadora foi lá e deu exposed nela, e a guria que sofreu exposed resolveu retrucar falando assim, ó, ah, vamos se ver no offline daqui a uns meses. Bom, mas daqui a uns meses até uma pessoa totalmente inútil consegue virar pró, principalmente se já tem alguma noção do jogo. Mas o que rolou de verdade e o que fez a gente saber que não era ela que jogava o campeonato foi que o atual dela, no caso agora é ex, foi lá e printou a conversa e largou no Twitter. Enquanto conversava com ela, deu pra ver que tava uma briga, ela tava se relacionando com outro cara do cenário, aí ele resolveu printar o WhatsApp e jogar no ventilador. Mano, o merdeiro que deu é que os dois foram banidos de campeonatos de Mortal Kombat. Na verdade, possivelmente de outros jogos também. Nossa, mano, sensacional. Isso aconteceu no Fortnite também, e inclusive o nome das duas são Fer. Seria isso uma coincidência? Não sei. A primeira foi que o campeonato feminino lá de Fortnite, o namorado dela jogou, e agora que aconteceu exatamente a mesma coisa. E o mais engraçado é que na conversa de Watts, ela tava tipo, nossa, eu tô sendo muito injustiçada, tu vai querer o quê de volta? O PS4, o Xbox também? Tu vai querer o troféu também de volta? Poxa, foi tudo ele que ganhou, na verdade. É engraçado que parece que a cara nem coça, mano. Ela ainda se sentiu injustiçada assim, pô, tão me cobrando. Na verdade, os dois, né, estavam completamente errados, porque o campeonato era pra ser só para o público feminino. Aí ele foi lá, entrou na conta dela, jogou, ganhou. Sensacional, hein? Show de bola. Cara, sério, isso me dá um ódio muito grande, porque a cena já não é muito forte. Aí eles tentam ajudar a cena feminina, aí vai lá e uma guria vai lá e faz uma coisa dessa. Sério, sinceramente, não dá pra fazer campeonato feminino online, porque isso vai acontecer, a não ser que tenha stream rolando e a câmera e tudo mais pra provar que é você que tá jogando. Se não, não dá pra fazer. Não é o primeiro que acontece esse merdeiro, e possivelmente nem vai ser o último. Essa é a parte mais triste de tudo. De qualquer forma, aparentemente, eles não vão devolver prêmio nenhum. Sério, é isso que eu acho mais bizarro. A pessoa será que se sente merecedora daquele prêmio que ganhou? O certo era dar pra segunda colocada ou coisa do tipo. Bom, seguindo pra próxima notícia. E o Snoop Dogg, hein, que vai tá entrando aí com skin pra Call of Duty, Warzone, Mobile, pra todos ele vai ganhar uma skin. E, cara, isso é muito louco. Até porque o Snoop Dogg, ele joga bastante jogos. Inclusive, ele faz stream desses jogos. Inclusive, ele entrou pra Phase. E a propaganda dele entrando na Phase era muito legal, mano. O cachorrinho ali dançando, ali nos setups de stream e tudo mais. Eu achei sensacional. Foi show de bola mesmo. Snoop Dogg é aquele cara que, tipo, a gente bate o olho, já reconhece, e a gente sabe que ele é gamer. E faz total sentido ele receber umas skins, assim, no jogo. Principalmente que, cara, é um cara muito importante pro rap. É um cara da cultura pop, já. É aquele cara que tu não pode prender por fumar maconha. Cara, faz parte da vida deles. Inclusive, a polícia deveria prender ele se ele não estivesse fumando. Eu acho que essa seria a regra. Pra onde ele vai vir a legalizado? Ah, mas sei lá o quê. Cara, é o Snoop Dogg, mano. Quem é que vai ter coragem de chegar e dar um tapaço na bufas do Snoop Dogg? Não pode. É contra a lei, mano. A polícia vê isso e tem que deixar. Simplesmente não pode. Isso me lembra uma vez também, que se eu não me engano era ele que tava fumando um monte no quarto dele. Aí a vizinhança olhou assim, caramba, que fumaçada é essa? Aí chamaram o bombeiro, chegaram lá, e na verdade era só a fumaçada da bufa dele. Quem diria, né, mano? Ele e os amigos dele tavam jogando um Xbox, e aí fez essa fumaçada toda. Mas vamos passar a bufa de assunto. A Microsoft essa semana anunciou, cara, a ideia fenomenal, a coisa mais inteligente de todas, um controle furry. Pra comemorar a chegada do Sonic 2, que vai tá chegando, eu acho que é em abril, né, eu acho que é, sei lá, daqui a algumas semanas, nos cinemas, a Microsoft resolveu lançar um console e controles tematizados. Ou seja, a gente tem um controle peludo. Sim, ele tem pelo. O console tem pelo, o controle tem pelo ali na cor do Sonic, e o outro tem pelo na cor do Knuckles, ou seja, vermelhinho, azul e vermelho. Cara, imagina tu emprestar esse controle pra alguém, ele indo jogar com a mão em banhada, ou então ele pegando e aí sua a mão, e aí aquele cheiro de suor no controle. Cara, sinceramente, esse é o tipo de coisa que eu gostaria muito de ter, e não vai dar pra comprar, e sim você tem que ganhar um sorteio da Microsoft. Então, se você quiser, vai atrás. Eu não vou deixar link aqui também, que não é fácil, mano. Se tu tá afim mesmo de ganhar esse controle, vai atrás que tu vai achar o sorteio. Vai ter mais chances se você mora nos Estados Unidos, porque daí os G-Points lá contam e tudo mais, as suas conquistas, pra aumentar suas chances, mas ainda assim você pode participar aqui, creio eu. Mas mesmo assim, se você ganhar aqui, dá pra te colocar pra algum sistema de correios, te mandar. Bom, de qualquer forma, mano, o controle aí vai tá sendo sorteado, e o console também, o que seria bem interessante, mano. Eu não ia deixar ninguém encostar, eu simplesmente ia aguardar, ia deixar ele lacrado se possível. Sério, essas edições promocionais, daqui a um tempo, elas vão valer uma grana desgraçada. Imagina tu ter um controle peludo de Xbox, cara, não faz o menor sentido. E pra encerrar, uma notícia boa principalmente pra mim, é que a Netflix tá produzindo um desenho ali de Tekken. Eu, particularmente, sou muito fã de Tekken, eu acho que é o meu segundo jogo de luta preferido. Primeiro é Street Fighter, depois é um Tekkenzinho. E ainda, depois de finalmente, muita bomba, porque, cara, tem filme de Tekken que é ruim, tem animação de Tekken que é ruim, eu acho que essa que tá vindo agora vai ser da hora. Ela vai tratar sobre o jogo mais famoso, que é o Tekken 3, lá de Play 1, que tinha o Ogre e tudo mais. E vai contar a história do Jin, que é onde ele faz a sua primeira aparição, justamente no Tekken 3 de Play 1. E, cara, eu tô louco pra ver como é que vai ser. Vai estrear ainda esse ano, e pode ter certeza que quando estrear, eu vou trazer uma análise aqui no canal. E o que me deixou mais feliz, é que tem o King. Cara, é o meu personagem favorito. De qualquer forma, essas são as notícias. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui!